Antes de começar o vídeo, um recado do nosso patrocinador Você sabia que o canal tem um novo patrocinador ofícia? Escuta o que eu tô falando, meu amigo! Que é a JohnBatch! JohnBatch é um site de jogos, galera, que você pode ganhar uma bufunfa e também perder Escuta o que eu tô falando! Mas é só pra maior de 18 anos e também tem riscos, não coloque um dinheiro importante pra você Hoje a gente vai focar nos jogos originais da JohnBatch Vamos começar aqui no modo Double Basicamente você coloca uma quantia aqui e escolhe uma cor dentre essas três cores Se você escolher o verde e a roleta parar no verde, você lucra Vamos colocar aqui 400 reais pra começar no cinza Vambora Cinza Cinzinha Perdemos, galera Perdemos Perdemos Vamos colocar aqui agora 600 reais no cinza Não posso perder agora Cinza 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 É isso! Boa! Lucramos, vai! Lucramos um pouquinho Vamos jogar agora o modo Crash Basicamente você coloca uma quantia aqui Eu vou começar com 500 reais E vai ter um gráfico que fica subindo Você tem que retirar o seu dinheiro antes do gráfico crashar Vamos começar aqui Eu queria um lucrinho legal, hein, mano Queria um lucrinho legal Coloquei 500 reais no final Vamos ver Eu vou aguardar, vou aguardar Pelo menos uns 3x eu queria, hein? Seria bom os 3x, viu? 3x? Será que rola? 3x! Boa, velho Coloquei 500 e ganhei 1555 Caraca, que beleza Coloquei 20 aqui agora pra vocês entenderem Que pode ser qualquer valor E eu vou retirar 25 É isso, pra vocês entenderem Meu amigo, é isso Dá pra você depositar e sacar por Pix De modo muito fácil Lembrando que o depósito mínimo é 20 reais apenas E na hora de fazer o seu cadastro Na Johnbet, não esquece De colocar o meu código CAIQUE Pra você ganhar um bônus de boas-vindas Total de até mil reais Mais 40 rodadas grátis Nos jogos originais da Johnbet Sem o meu código você não ganha o bônus, hein Pra sacar o bônus é necessário cumprir o rollover de 35X E galera, ao indicar um novo usuário Com seu próprio link de indicação Você pode ganhar 20 reais Caso o usuário seja novo E deposite no mínimo 50 reais Dá pra acessar por computador e celular E a Johnbet tem suporte 24 horas Valeu, Johnbet Olha esse bonequinho aqui, velho Não dá pra ver nada aí, cara De massinha Tu que fez? Aham Por isso ficou feio Para de desgraça Boa noite Estamos aqui hoje Eu e o VH Vamos gravar um vídeo aleatório aí pra vocês Quem quiser ver vídeo porcaria É aqui mesmo Ele nem sabe o que a gente vai gravar VH Você é bom de geografia? Moleque Eu vou tentar abrir o bagulho da minha escola aqui Pra tu ver minha nota de geografia É ruim? 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 Hoje a gente vai jogar aquele jogo Que é o Gesser Sabe qual que é? Não, não faço ideia Não, tá zoando Não, não sei Eles te jogam num Google Maps aleatório Num lugar aleatório E você tem que adivinhar onde que é Quem chegar mais próximo ganha mais pontos Ó Que lugar é esse, Kaique? Isso aí é o buraco da tua mãe Ó, não vale roubar, hein Por exemplo, aqui eu tô vendo uma escola Não vale precisar o nome da escola no Google Tá, mas eu posso dar zoom nas placas? Não, isso aí pode É Puta, mas que lugar random é esse aqui? Essa porra não é um colégio não, viado Isso é apartamento Mas tem um colégio Eu desci a rua, tem um colégio aí, ô burro Lá embaixo? Pera aí que eu tô em cima Pera, você desceu lá embaixo pra qual lado? Direito ou esquerda? Ah, se vira, maluco Onde tá competindo Eu tinha um pouco de esperança Que poderíamos nos ajudar aqui Mas agora você quer sangue? Você vai ter sangue Caraca, mano Pode ser qualquer lugar do Brasil, velho Ih, é mesmo Esquece Tá bom Bom, VH Eu já vou selecionar aqui, entendeu, mano? Não, 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 não Não, 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 o quê? Não, 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 o quê? Da onde você tirou um lugar pra selecionar, Kaique? Oxi Isso não tem explicação, mano Eu tô ouvindo uma porrada de, de, de De mato Construções antigas Quebra-mola de carros Como que do nada Você... Puf Cara, eu acho que você tá... Acho que você tá chorando muito, hein, mano Já coloquei o meu O meu foi próximo, hein, VH O meu foi muito próximo, hein Queria falar não, viu Que galho, mano Compartilha a sua tela pra mim, mano Porque eu já adivinhei mesmo Ô, mano Foda-se Eu vou botar Mato Grosso, velho Ah, não tem que botar Tem que escolher no mapa Olha o nome do lugar Retiro das piranhas, piranhas Vai ser aqui, foda-se Meu Deus, mano Você colocou aonde? Retiro do quê? Retiro das piranhas, piranhas Tem que jogar sério, pô, cara Aí não, né Porra, Kaique, como é que eu vou jogar sério? Que porra de lugar aquele? Tá, próximo Vambora Eu vou dar um tempo aqui de um minuto e meio, vai Você vai cronometrar, então Sim Tem o Elvio Piscinas aqui, hein Mas que lugar é esse aqui? Mano, eu acho que eu peguei uma Eu peguei uma dica aqui do busão Mas não vou comentar Porque você agora é meu inimigo Como você mesmo disse, tá entendendo? Nós somos inimigos agora Eu vi o mesmo busão, cara Então, não é como se você tivesse O segredo master aí, né? Ah, tá bom Sinucão dos parces Nossa, BH Vamos no sinucão dos parces? Mano, acho que eu já vou chutar, hein Tô nem aí Ah, também, foda-se Eu vou, eu vou Eu vou pelo que eu vi ali no No busão, mano Eu tenho que encaixar aqui essa pomba Chutei What the fuck, mano? O meu foi mais perto que o teu Eu botei ali no Paraty Eu botei em Minas Gerais, mano Que eu vi um DDD16 Eu achei que era Minas Gerais Mas tá bom Eu tô bem acima de você ainda, viu? Pô, e você é careca no jogo, mané O jogo imita a vida Ixi, mano Esse lugar parece Não parece ser perto não, hein, VH? Nossa, velho Mas não tem nada aqui Que isso? Será que é o Acre, VH? Com todo respeito aos acrianos Tem chances Eu achei um DDD aqui Mas é aí que tá Eu não faço ideia de onde Seja essa porra de DDD Não adianta nada Eu achar o número Ele não sabe onde que é Essa porra do número Mano, como que eu vou adivinhar isso aqui? O chão tá com areia vermelha Tá vendo? A areia vermelha Só tem, tipo, em lugar Muito, 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 muito interior Então, assim, não é cidade grande Obviamente Onde que é isso aqui, meu Deus? VH, eu achei uma placa aqui Com lugares Mas eu não sei de onde que é isso Eu queria achar uma placa Porque eu só tô vendo terra e mato A plantação de alface Já foi, já foi Tem que adivinhar Porque já passou um minuto e meio Já bota um lugar aí Que droga, cara Eu fui muito longe, mano Isso aqui, ó Vou botar em Goiânia Irra Vai mais perto, hein Ih, Kaique, eu vou subir de você, hein Pô, eu coloquei em Rondônia, mano Botei em Goiânia Não, mas eu ainda tô na frente, hein O primeiro lá de Taboão da Serra Me salvou, cara Vamos pro próximo Porra essa Os caras consertando a roda ali, mano Qual foi? É um lugar de bicicletinha, ó Porra de DDD 9 é esse Não, o 9 é qualquer número de celular, né, mano Às vezes não tem DDD na placa Sandra Confecções Eu também tô vendo isso Vou adivinhar, mano Eu não sou tão burro assim, cara Tem muito comércio, velho Tem, deve ter alguma coisa escrita assim Tipo Pou 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 Farmácia do trabalhador Olha o cara aqui do caminhão Encostadinho aqui, ó Só olhando o Google Tira foto Acho que eu sei Mais ou menos Coloquei E onde que era? Vai, teu lixo Cara, tu acertou Tu acertou o cheio? Sim, mano Ah, não Nem fudendo Você pesquisa Não, nem fudendo Impossível, cara Que precisei Tinha uma farmácia chamada Eu olhei a porra da farmácia também Farmácia do trabalhador Olindense Sim Vai ser aonde, porra Olinda, cara Mas tu foi procurando o nome? Onde que era Olinda? Não, Olinda Ficou no Pernambuco, cara Conhecida a cidade Você tem certeza? Mas, porra Você não utilizou de Google Externos Olinda Você não quer ser Olinda, cara Dos bonecão É uma cidade maior Famosa É de lá que vem o boneco de Olinda? Ah, puta que pariu Próximo Vamos ver Ixi Olha Tem muita loja também É um centrinho organizadinho assim Tá muito reto tudo, né, mano? É muito reto Achei um DDD aqui Mas não me ajudou em nada Que eu não sei Qual o DDD é esse? Eu também 51, né? É Vou chutar aqui, mano Eu não sei qual que é esse DDD aí Mano, eu vou chutar, mano Chutei Vou chutar Bora também Nossa Meu Deus Oh Eu botei em Ribeirão Preto Eu tô mais perto que você Ah, mas de qualquer forma Eu tô meio no buraco Bom, mas quem ganhou? Você, careca, safado VH Ficou com 5.680 pontos Eu fiquei com 12.646 Você é muito ruim, VH Se liga, cara Você quer palmas Ou você quer tocantins inteiros? Olha ali o tocantins ali pra você Aqui, ó Fica Onde que unifica o tocantins aqui? Tu não sabe onde ficar tocantins É sério? Quando eu falei que eu era horrível em geografia Eu não estava brincando Vamos no mundo inteiro agora, VH? Vamos sem movimento Só pode ficar parado É Não dá pra se mover Só dá pra virar o mouse Mano Cara Eu tenho uma Nossa É muito variado isso aqui Mano Isso aqui pode ir de 8 a 80 Assim Num grau De magnitude 5 Da escala rígida O que é que você está falando, maluco? Olha Eu acho Não, eu não vou falar Porque você Vai roubar minhas ideias Eu já vou dar uma ideia aqui já Eu já vou colocar Eu vou colocar aqui também Vou colocar Adivinhei Tá Guess Puta que pariu Eu fui muito longe Moleque Eu botei na Finlândia Quantos pontos você ganhou? Zero? Zero Eu ganhei 3 pontos, mano Tô bem Próximo Próximo Next Ah, não Isso aí tá de boa Que isso Isso tá na cara Tá na cara o que, rapaz? Tá na cara onde que é Não, tá na cara onde que é, mano Tá na cara onde, mano? Tá na cara onde que é isso Não é possível que você não manja Tem uma noçãozinha, vai Tem uma noçãozinha Deve ser por aqui, ó Entre esses dois países aqui Pra mim é isso As casinhas são parecidas O jeito das casas Os carros Na dúvida Vai no meio de tudo ali Vai ser perto de alguma coisa Eu tenho certeza Pode, pode dar? Pode dar? Isso, cara Você é gay? Ih, cara Não, não, não Pode, pode clicar aqui no guess, ó Pode? Cliquei Também Fui bem demais Fui muito bem E você? 1.200 km de distância, velho Nossa, eu fui muito bem, cara Porra, mano Próximo Quem? Tá, eu já sei o continente que é isso aqui Mas Você sabe também, VH? É na Ásia, né, mano? Não, na Ásia Na Ásia, não Tem um A placa desse bagulho aqui Eu acho que é, tipo Daqueles filmes mais indianos, tá ligado? Deve ser na Índia esse bagulho Ó Você falou Você falou Ásia Cara, eu vou chutar Aqui, ó Onde que fica a Índia? Puta que pau Tá, eu já escolhi o meu Deixa eu ver a sua tela aí Pera, eu não tô achando de que fica a Índia, viado Do lado da Tailândia aí, ó No meio Tá no meio do mapa Aqui Ó Ok Era lá em Palma Era a Espanha Essa Mano, nada a ver, véi Eu coloquei Na Grécia Porque parecia muito Os lugares lá De Atenas Que eu fui Kaique, como é que você botou Um lugar que tinha antena Se não tinha antena nenhuma Nas casas, mano? Atenas Atenas É uma cidade Vamos pro próximo aí Cara, você colocou na Índia, mano What the fuck? Porra, a plaquinha não parecia, não? Pô, isso aqui Isso aqui, ó Tá em inglês Puta, pior que não pode nem se Nem se mover, mano As placas não dá pra ler nada Desgrama, né, mano Nossa, mas que bonito esse lugar, velho Tipo assim, as montanhas ali E, ó, é água Tem barco, ó Perto d'água É, vamos Vamos logo, hein Vamos rápido Tá Hum Não, peraí Mano, eu vou Eu vou Eu acho que deve ser, tipo Num lugar muito, sei lá Gelado também Tipo Mas não tem gelo em cima das montanhas Eu já escolhi o meu Vai, vai, filho Vai, filho Vai, já vai Já vai Peraí Tô procurando aqui o lugar Onde fica essa porra Na Croácia, ó Tá bom Eslovênia Croácia Ó, tem água aqui Tá bom É a sua Montenegro É aqui mesmo É aqui mesmo É aqui mesmo Eu tava procurando onde que era Montenegro Isso mesmo É aqui mesmo Você tava procurando onde era Montenegro Tem um cu Você não sabia nem que existia pro Montenegro, pô 3, 2, 1 Moleque Eu sou muito brabo Não, na moral Nem fudendo Nem fudendo Eu não sei como Mano, tinha um trem Exatamente escrito Alasca no trem, VH Você não viu o trem, mano Mentira O cara colocou em Montenegro Foda-se Lá na puta Próximo É o último round agora Tá Ok Esse acho que já dá pra matar de cara já, né É, eu acho que já, hein, mano É, não tem como Quer dizer Tem dois lugares aí, né Possíveis Ou três Não Já escolhi o meu Eu tô muito perdido nessa porra desse mapa Eu não faço ideia onde que fica isso Onde você quer achar? Onde fica a China? Aí, ó Ali, ó Aqui, ó Japão Japão Coreia é do lado E China é do lado também Ó, vamos olhar as escritas aqui, ó Qual que parece mais Acho que parece mais que esse daqui, ó As curvinhas Tá Vai Eu vou colocar aqui Adivinhar 1, 2, 3 e Vai Ok Viu, ó Segui a lógica do que tava quase escrito Deu certo Pô, mas aí você cagou A nível master, né, cara Você cagou muito Primeiro que você tava procurando a China Aí você chegou no Japão Vai se fuder Tá, ver resultados É, óbvio que tu ganhou Não tem como Tá, o VH fez 7 mil pontos E eu fiz 14 mil Que isso É, óbvio